Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Leo e seja bem-vindo a mais um Ralé News. Galera, vocês me pediram pra criar grupo de WhatsApp e de Telegram, né? Pois é, vai rolar sorteio pra quem entrar no meu grupo de Telegram a partir de agora. O link tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E como é que vai ser esse sorteio? Pra galera que já estiver no Telegram, a gente tá com mais de 700 pessoas, e estiver assistindo as lives do blog Ralé, sempre vai rolar um prêmiozinho ou outro, tá? Então pra participar é só entrar e é de graça no grupo do Telegram do blog Ralé, combinado? Senhoras e senhores, vamos falar sobre Xbox Game Pass, porque tá chegando uma carambada de jogo top pra vocês aí. E é jogo que inclusive eu já estava aguardando. Então, pra você de cara, se você já tiver dúvida, se você assina o Xbox Game Pass, nem perde aí muito tempo e já faz a assinatura. Antes de eu começar esse vídeo, clica aí no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Vocês me ajudam muito com isso, tá? Bora lá. Chegando aí, galera, a partir do dia 4 pra vocês, olha a lista de jogos que é sensacional. Ghost of Tale para PC, chegando aí no dia 4 de fevereiro. Project Winter, um jogo que eu vou baixar e vou jogar, chegando pra Android, console e PC no dia 4 de fevereiro também. Já, outro jogo que eu estou aguardando demais é o The Falconeer, chegando para Android, console e PC no dia 4 de fevereiro. Logo depois, já no dia 11 de fevereiro, chegando Final Fantasy XII, The Zodiac Age pra console e PC. Também no dia 11, Jurassic World Evolution para Android e console no dia 11, tá? Finalizando aí com Stealth 2, a Game of Clones, chegando pra Android console, é um jogo do indie, né? Chegando no dia 11 e, pra finalizar, Wolfenstein Youngblood chegando pra Xcloud no Android no dia 11, galera. Então, esses são os jogos, eu quero que você me responda qual deles você vai baixar. E pra você que não tem um Xbox One X, se você quer essa belezinha na sua casa, um Xbox One X, é só você entrar na minha rifa. Assim que a gente bater a nossa meta, eu vou sortear só pra quem doou, galera. A cada 10 reais você ganha um número. E pra participar também está aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, já entra no meu grupo do Telegram e já corre pra virar um doador dessa rifa pra você concorrer ao Xbox One X. Você pode doar via Pix e Paypal, tá bom? Aquele abraço, tamo junto, deixa o like e é tudo nosso.